Mudanças no MEI a partir de setembro. Você tem uma empresa e ela tem o benefício do MEI, então esse vídeo é pra você. Eu sou Jéssica da Atlânticas Contabilidade e, gente, demorou, mas chegou. Prorrogou, mas aconteceu. A emissão de nota a nível nacional pro MEI de serviço que tava previsto lá pra maio e acabou sendo prorrogada, realmente aconteceu a partir de setembro. Então, se você é prestador de serviço e tem a opção de MEI na tua empresa, a partir de agora você não vai mais fazer as suas emissões pelo teu município. A partir de agora, vamos utilizar o emissor nacional de nota fiscal de serviço. Esse é um projeto que está em andamento. O MEI é a primeira modalidade de empresa obrigada a utilizar esse emissor de notas, mas o planejamento, o plano é que todas as empresas emitam as notas fiscais por um único meio de emissão, que vai ser esse nacional. Existem pontos e contrapontos. Pontos que eu acho muito interessante a gente ter uma única modalidade, um único aplicativo, uma única forma de fazer emissão. Até então, a gente ficava ali tentando desvendar cada prefeitura, cada sistema, esse aceita certificado, esse é só com senha, esse aceita gov. Então, assim, era bem confuso e bem trabalhoso para os MEIs Brasil afora. Contraponto. Está tudo centralizado na base da Receita Federal. O que antigamente devia ali, tinha um delay, né? Porque os municípios, acredito eu, que informavam a Receita todas as emissões que existiam. Então, a partir de agora, é full time. Emitiu, já sabe-se que houve a emissão. Assim como acontece com o Estado, quando se faz compra ou se faz vendas de mercadoria. Então, como eu disse, pontos e contrapontos. Outra coisa importante a gente colocar aqui nesse vídeo. Se você é MEI e presta serviço para pessoa física, não muda a regra. Você ainda está desobrigado da emissão de nota fiscal. Essa regra vai valer para prestações de serviço para outras pessoas jurídicas. Ah, eu fui contratado para uma empresa para prestar um serviço como MEI. Você é obrigado a emitir uma nota fiscal e essa nota vai ter que ser emitida pelo novo aplicativo do MEI para emissão de notas nacional. Tudo bem? Ah, Jéssica, eu prestei serviço para outro MEI. PJ para PJ. Você está obrigada a emitir a nota fiscal e usar o novo aplicativo. Você vai entrar lá no site do microempreendedor, vai clicar em emissão de nota. Inclusive, tem um passo a passo que você pode estar olhando ali caso tenha alguma dúvida. De qualquer forma, já me comprometo a trazer um vídeo para vocês de como emitir essa nota fiscal, fazendo com vocês ali passo a passo. Mas já tem também essa ajuda aí do governo. E, gente, paciência. O sistema é novo. É a nível nacional. Então, tem muita gente acessando o site. E pode ter lentidão, pode ter uns bugzinhos ali que sempre tem quando a gente tem uma novidade, tem algo que é novo, que precisa de ajuste para funcionar e para rodar 100%. Tudo bem? Vou colocar para vocês o link aqui embaixo, caso você precise fazer a sua emissão, para você já ir direto para o site para a emissão da nota, que é o site do governo. Tá, jóia? Gente, essa era a novidade que eu queria fazer para vocês hoje. Se você não é inscrito no canal, já sabe como que funciona por aqui. Já se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações. postamos vídeos semanais com o intuito de colaborar, de fazer parte do sucesso do seu negócio.